Olá pessoal, pequeno vídeo sobre um elemento fundamental nas organites que é o nosso catalisador. É esse produto químico que age junto com a resina e promove uma reação química onde a resina entra no processo de cura, que a gente chama, ela seca, ela endurece, que é onde vai ficar depois a nossa organite. Bom, o catalisador é fundamental. Você precisa observar cada fabricante qual a recomendação que ele faz do uso do catalisador, certo? Catalisador demais na resina faz com que ela fique seca, que ela rache, que ela crie fissuras e às vezes o catalisador também deixa algumas estrias, umas marcas muito estranhas na resina. Catalisador de menos, a tua organite nunca vai secar. Nunca! É uma palavra grande, poderosa, mas é mais ou menos isso, nunca vai secar. Ela vai ficar sempre meio pegajosa. Se for uma pirâmide, um objeto de mesa, tudo bem, mas se for um colar, um pingente, alguma coisa assim, um chaveiro, aí já é mais complicado, vai grudar na pele, vai grudar na roupa e assim por diante. A organite também, o resultado na organite também passa de uma correta mistura do catalisador com a resina. Se você não misturar o suficiente, o catalisador se concentra em um determinado ponto, por exemplo, no molde de pirâmide, ele vai se concentrar no fundo e aí vai criar uma reação diferente lá no fundo e vai prejudicar o acabamento final ali da ponta da pirâmide. Certo? Então, é importante uma correta relação catalisador-resina. Consulte o fornecedor da sua resina para ver qual é a medida correta. Nos dias mais chuvosos, mais úmidos, a gente aumenta um pouquinho a quantidade do catalisador. E nos dias mais secos, a gente reduz um pouquinho. Tá? Nada demais. Eu recomendo que vocês usem essa ferramenta. Uma seringa, né? Vocês compram em uma farmácia, por aí. Certo? Porque no começo a gente não tem muita ideia de quanto catalisador vamos colocar. Se está de mais, se está de menos, né? Então a gente pega o catalisador com a seringa. Eu uso nas minhas, nas minhas aqui, na minha resina e nas minhas organites, a medida de 1 ml para cada 100 ml de resina. Então, 1 ml de catalisador para aproximadamente 100 ml de resina. Às vezes eu boto um pouquinho mais, principalmente quando vai para um colar, eu boto um pouquinho mais. 1 ml e meio, às vezes um pouco menos. Mas nessa faixa, 1,5 ml. Eu faço muito no olho. Eu derramo direto o catalisador aqui, porque eu já me acostumei. Eu já sei mais ou menos a quantidade de resina, a quantidade de catalisador. Mas antes disso, eu usava essa seringa. Para quê? Para ter uma ideia, uma certa impressão correta de quanto que eu coloco de catalisador aqui dentro. Não gosto de fazer pouca resina, menos do que 100 ml e menos do que 1 ml. Eu evito fazer menos, porque a mistura não fica muito boa. Às vezes catalisa muito rápido. Isso também é um problema, quando você bota muito catalisador na resina, ela tende a entrar no processo de cura muito rápido. E às vezes a gente não se dá conta disso e quando vê, já catalisou. Aí fica alguma coisa como isso. Não é suco de laranja, não. É resina mesmo que catalisou lá. Me distraí. E aí, quando eu vi, já estava. Ela passa por um processo intermediário, que ela fica meio gosmenta, assim, meio pegajosa. Tem um nome que está me faltando agora para esse processo intermediário dela, gelatinoso, alguma coisa assim. E depois ela endurece. Se entrou no processo gelatinoso, não dá para fazer muita coisa. O bom, então, é a gente ter alguns moldes prontos, né? Para colocar essa resina para não perder ela. Tá? Tem alguma coisinha pronta. Tudo isso, a base do trabalho é o catalisador. Cada resina, cada fabricante, manda o seu catalisador, né? Que sabe a dosagem, sabe certinho ali qual o produto que vai ser colocado, tá? Não é bom misturar. Se você não tiver, né? Passar uma situação de dificuldade, não ter mais o catalisador que veio junto com a sua resina. Então, o que você faz? Você experimenta um pouquinho com outro catalisador para ver se vai dar certo. Eu constantemente compro catalisador a mais, tá? Eu compro tipo 5 litros de resina, daria ali 50 ml. Eu compro 100 ml, 150 ml de catalisador, porque volta e meia precisa um pouquinho mais, né? Volta e meia tem essa necessidade de complementar. Aqui na região é um pouco úmido. Então, eu acabo gastando um pouquinho mais de catalisador do que deveria. Certo? Então, esse é o nosso catalisador, a nossa resina. E era um vídeo que estava faltando aí, um breve comentário sobre ele. Legal? Até a próxima!